Coleção Fonte Viva Livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 156 Intuição Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21 Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que divinificam a vida humana vieram da esfera superior e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto